Quem tem catarata e glaucoma, pode operar a catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista e cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Invitrico, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o like e também algum comentário sobre dúvidas da área da retina. E também comentários sobre a área da oftalmologia. Como de costume, nós vamos aproveitar o comentário de um seguidor para falar sobre um tema muito importante da oftalmologia, que é a catarata. E juntamente vamos falar também sobre o glaucoma. Catarata é quando o cristalino, que é a lente natural do olho, acaba ficando opaca. E isso atrapalha muito a visão do paciente, porque a imagem não consegue entrar de forma adequada por dentro da pupila, passar pelo cristalino e se formar lá na retina. Felizmente, hoje em dia, a catarata pode ser tratada de uma forma muito efetiva com a cirurgia de facoemulsificação, que é uma cirurgia onde nós realizamos um pequeno corte de cerca de 2 milímetros e com a sonda do aparelho nós vamos aspirar o cristalino que está opaco e substituir ele por uma lente de acrílico, que vai ficar no olho da pessoa o resto da vida. Já o glaucoma é uma doença onde a pressão intraocular fica desregulada, fica muito alta e esta pressão exagerada dentro do olho acaba matando as fibras do nervo óptico. Ou seja, o nervo óptico, que é a nossa comunicação do olho até o cérebro, acaba ficando lesionada pelo glaucoma, pela pressão muito alta dentro do olho. E realmente o glaucoma é uma doença extremamente grave, porque diferentemente da catarata, que quando nós operamos a visão volta, no glaucoma, se a pessoa chega a perder a visão, mesmo com cirurgia, não é possível reverter esta perda. Ou seja, se nós pensarmos entre as duas doenças, a mais grave é realmente o glaucoma, porque a catarata até pode levar a uma perda muito grande da visão, inclusive considerada cegueira, mas seja com uma cirurgia um pouco mais simples ou em cataratas muito avançadas, uma cirurgia mais complicada, mesmo que a catarata esteja muito avançada, é possível operar. Já no glaucoma, se a pessoa já perdeu a visão, infelizmente nós não temos tratamento. E aqui na questão de hoje, então, a pessoa juntou as duas doenças, e isto é sim muito comum. Da mesma forma que a pessoa pode ter catarata e degeneração macular, a pessoa pode ter catarata e glaucoma, ou seja, ela tem o cristalino opaco e tem a pressão do olho muito alta. E aí a questão é se ela pode realizar a catarata tendo glaucoma. De uma forma bem básica, a resposta é sim, mas isto é muito relativo. Existem casos, por exemplo, onde o paciente tem um glaucoma mais leve, quando a pressão está bem controlada com o uso de colírios, onde a pessoa pode sim fazer a cirurgia de catarata, e geralmente até a cirurgia de catarata ajuda a melhorar o controle da pressão intracular. Há vários estudos mostrando que a pessoa que tem glaucoma, ou mesmo até pessoas que não têm glaucoma, quando operam catarata, tende a haver uma redução da pressão intracular. Então, se o glaucoma de uma forma geral está bem controlado, com algumas medicações, a pressão está dentro do normal, geralmente não há um empecilho por este motivo com que a pessoa faça a cirurgia da catarata. Por outro lado, se o glaucoma está descontrolado, ou muitas vezes é um glaucoma muito avançado, onde a pessoa já usa várias medicações e mesmo assim a pressão não está no nível ideal, aí provavelmente o paciente vai precisar fazer uma cirurgia combinada, que é realizar juntamente a cirurgia da catarata e a cirurgia do glaucoma. Como eu expliquei antes, a cirurgia do glaucoma não faz voltar a visão da pessoa. O objetivo dela é melhorar o controle da pressão intracular. Então sim, existe cirurgia para glaucoma, ela serve para reduzir a pressão intracular, e em casos de glaucomas mais graves, muitas vezes é indicado, quando for operar a catarata, então fazer também a cirurgia do glaucoma. E há pacientes, por exemplo, que já operaram catarata e podem estar com glaucoma descontrolado, se não for possível controlar com medicações, esta pessoa que já operou catarata pode também fazer a cirurgia do glaucoma. E o contrário também existe, pessoas que já operaram glaucoma, desenvolveram catarata, podem fazer a cirurgia da catarata. É claro, é bom lembrar que em algumas situações, se a pessoa operou glaucoma e depois vai operar catarata, pode ser que a cirurgia da catarata cause algum prejuízo ao controle da pressão. Mas isso tem que ser muito individualizado e analisado caso a caso. Ou seja, nós não vamos contraindicar a cirurgia de catarata simplesmente porque a pessoa tem glaucoma. Se você tiver mais alguma dúvida sobre a área da oftalmologia, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Elytrio.